O Whindersson Nunes fez um desabafo nas redes sociais sobre a depressão que já enfrenta há alguns anos. O humorista contou que na quarta-feira, pela primeira vez, ele não se sentiu bem ao se apresentar. Primeira vez que depressão fez eu não me sentir bem com o microfone na mão, publicou ele no Twitter. Que continuou, aprendi mais uma. Muitos seguidores demonstraram apoio ao Whindersson e deixaram mensagens de apoio a ele. Tomara que tu consiga superar esse momento e que consiga ter uma vida repleta de alegria. Fique bem, Whindersson, disse um internauta. Força, meu amano, Whindersson, realmente é uma doença que parece um câncer da alma, do espírito, da psique humana. Tu vai conseguir virar esse jogo, cara. Tem muita gente que deseja que você fique bem e seja um exemplo de que dá sim para vencer, disse outro internauta. E continuar as mensagens. Força, Whindersson, o Rio Grande do Sul é eternamente grato a você. Disse uma pessoa de lá do Rio Grande do Sul. Há poucos meses o Whindersson falou sobre depressão e afirmou, o box salvou minha vida. Ainda na entrevista, o artista explicou que o treinamento não passa só pelo físico, mas também pelo psicológico. Em qualquer momento voltaremos com mais informações aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações e receba novos vídeos. E aí E aí E aí Obrigado.